É que nós fomos um beck, bola um beck, bem rapidinho Já joga na plantio do canque ou do verdinho Só subi degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava e xito De bequim, game, tem domingão no grau Sei que tá de lindo, tô passando ela, pagando pau Sem capa e sorrindo Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, vai Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, vai É que nós fomos um beck, bola um beck, bem rapidinho Já joga na planta, com o do canque, o do verdinho Só subi degrau, mano, mil graus, tá de cavalinho Se hoje tá de poste na antiga, tava extinto De bequim, game, tem domingão no grau, assim tá chinindo Tô passando, ela apagando o pau, sem cap e sorrindo Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de sol Dá voz pra agandar, e logo após, é mais a cara do boss Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de sol Dá voz pra agandar, e logo após, é mais a cara dos boys Dá pra agandar, e logo após, é mais a cara dos boys Dá pra agandar, e logo após, é mais a cara dos boys Tchau, tchau.